Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal aqui na TV NBR e também pela Rede Nacional de Rádio. Continuam na Câmara dos Deputados os pronunciamentos na sessão em que os parlamentares analisam se aceitam ou não a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Mais de 140 deputados já discursaram na tribuna da Câmara e a sessão que dura mais de 18 horas não tem previsão de horário para terminar. E nesta madrugada o deputado federal Carlos Zaratini conversou com a equipe da NBR e destacou o trabalho de articulação da base aliada. Bom, hoje nós tivemos um trabalho muito intenso aqui na Câmara, também da parte do governo um trabalho muito forte. Vários governadores que apoiam a presidenta Dilma vieram à Brasília, dialogaram com as suas bancadas e com isso nós começamos a ter um processo de consolidação de votos daqueles que querem manter o governo da presidenta Dilma. Eu diria que ao final do dia nós temos uma reversão de expectativas e muita gente já começa a entender que não haverá o impeachment, não haverá o golpe. Logo após fazer a sua fala no plenário, a deputada federal Maria do Rosário conversou com a imprensa sobre a conquista de novos votos de parlamentares contrários ao pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Estamos concluindo essa etapa com uma satisfação muito grande de novos votos pela manutenção da legalidade da Constituição e estamos observando um crescimento na população também, de acordo com o Vox Populi, já 58% dos brasileiros e brasileiras avaliam que o impeachment não tem razão de ser porque a presidenta Dilma não cometeu qualquer crime de responsabilidade e esse crescimento também está nos empolgando. Conversando com cada parlamentar e mostrando que o vice-presidente Michel Temer, ele não pode vir a ser ungido aqui a partir de um impeachment ilegal, um verdadeiro golpe e a Câmara dos Deputados não pode se transformar num colégio eleitoral. E ontem, no início da sessão, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi o primeiro a defender no plenário da Câmara a rejeição do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O titular da AGU reafirmou que a ausência de motivos jurídicos torna o processo ilegítimo. É por isso que o impeachment é uma medida excepcionalíssima, que só pode correr diante dos fatos graves, dolosos, que atentem contra princípios constitucionais estreitos, meras operações contábeis, aceitas e feitas por todos os governos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, respaldadas pelos tribunais de contas, aceitas por grande parte dos juristas, apoiada pelos órgãos técnicos do próprio governo, por funcionários de carreira, ser utilizada como impeachment. Senhores deputados e senhoras deputadas, me permitam utilizar uma palavra que não é jurídica, mas vem da ciência política. Na ciência política, a ruptura institucional feita, a revelia das normas em vigor e sem uma mudança das classes ou dos estamentos é chamado golpe. No mundo do direito, talvez nós sejamos um pouco mais sofisticados e mais brandos na formulação da linguagem. Diremos, é uma ruptura institucional, é uma ofensa à Constituição, é na verdade uma situação ilegítima, podemos dizer efetivamente o nome que quiser, mas para que o povo entenda, isto é uma destituição de uma presidente eleita pelo povo, é uma subtração do direito ao voto das pessoas. E por isso eu lembrei a frase de Ulisses Guimarães, em que ele fala, quando que se suprime o voto se perde a liberdade, o povo é colocado na periferia da história. Se eventualmente o parlamento aprovar um impeachment nestas condições, o povo terá sido colocado na periferia da história. E a história jamais perdoará aqueles que romperam com a democracia criada em 1988. Jamais! E o jornal norte-americano New York Times publicou reportagens sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma. Segundo a publicação, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao impedimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abusos de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil, que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. Nos últimos meses, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto o apoio de parlamentares, representantes de instituições jurídicas, movimentos sociais, de artistas e professores. Um grupo de mais de 100 juristas foi ao Palácio do Planalto manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. No ato, eles discursaram em defesa das garantias individuais e o que chamaram de arbitrariedades do Poder Judiciário, e questionaram o processo de impedimento. Se um atraso no pagamento para bancos estatais, que receberam valores muito maiores do que aqueles pequenos atrasos, por questão de queda na arrecadação, que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que esse é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores. O Ministério Público pela Democracia veio aqui defender o Estado de Direito ameaçado, ameaçado por aqueles que querem manipular a justiça para usá-la como instrumento de classe, como um ariete contra os trabalhadores, visando não punir episódios de corrupção, visando sim substituir esse governo por um outro que mais facilmente revogue as conquistas sociais. Artistas e intelectuais também entregaram à presidenta Dilma Rousseff manifestos de apoio à democracia e à legalidade. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e principalmente na defesa do amor. O que a gente está vivendo hoje é essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra, por pessoas que viram ser mexido muito pouco, o mínimo que foi mexido, estirado, repartido. A gente viu essa grita e isso é muito assustador, saber que o motivo que usam para tirar a presidenta Dilma do poder não é por um erro, mas é pelo acerto. É quando personagens ridículos, fanfarrões, enterrados até o pescoço em corrupção, herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, de escândalos nunca apurados, quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Essa é a farsa. É preciso que se tenha serenidade, é preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa.